Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e eu acho o The Sims 4 muito chato! E aí que adiante, as coisas demoram muito pra ficar pronta. Por mais que tenha aquele negócio de você acelerar enquanto tá dormindo, de você acelerar bem mais rápido que o normal, que é o The Sims 3, você pode ver muitos vídeos de The Sims 3 no meu canal aqui na biblioteca. Eu amo The Sims 3. O The Sims 3 é o meu jogo favorito de todos os tempos. É o melhor jogo que existe na face da terra pra mim. Eu jogo ele desde que ele lançou e até agora eu não fiz tudo que dava pra fazer naquele jogo. Eu descubro coisas novas todos os dias, como reprodução de peixes. E eu já joguei The Sims 4. Eu joguei, gente, eu comprei ele, inclusive, quando lançou. Aí eu botei ele na Origin, só que eu detesto a Origin. Fui lá e entrei com outra conta e cadastrei de novo. Aí eu perdi uma The Sims 4. Sim, eu tentei. Contatar ele se não deu certo. Então, eu baixei outras vezes The Sims 4. Fui, vou jogar, vou jogar, vou jogar. Chato! Mas vocês me pedem muito. Vocês me pedem muito The Sims 4. E eu falei... Vou dar uma chance do The Sims 4. E qual não a melhor chance... Qual não... Essa frase tá errada. Qual será... Qual se não... A melhor chance... Do que em vídeo. Então, essa é a mais nova série do canal. The Sims 4 é muito chato. O que eu vou tentar fazer hoje e nos próximos vídeos, talvez, se eu não morrer de tédio até lá, é jogar por, tipo, 20 minutos e tentar me divertir. Eu vou fazer o que der na cabeça. Vou pegar alguma coisa e eu vou ficar nela até o final do vídeo ou até alguns vídeos. Então, The Sims 4 é muito chato. É uma série de The Sims 4. Sobre mim, tentando me divertir num jogo que eu acho muito chato. É isso. Espero que vocês gostem. Então, vamos começar, né? Vamos começar o quê? Fazendo o quê? A parte mais legal desse jogo inteirinho... É. Inteirinho, que é criar um sim. Criar um sim é a melhor parte desse jogo. Quem concorda, respira. Porque essa sim foi a parte que eles pegaram no The Sims 3 e melhoraram horrores. Eu fico chocada, gente. Porque eu amo. Fico um pouco confusinha ainda. Eu fico, sabe? Só que, tipo, eu gosto muito de criar um sim. E eu gosto de fazer isso aqui, ó. Achei ela muito linda. Vamos com ela. Eu gosto muito de criar sim, gente. Eu gosto em todas as plataformas de The Sims. Ó, e só pra avisar que no The Sims tá cru, não tem nenhum conteúdo personalizado. Não tem nenhum mod. Então, a gente vai fazer isso aqui do zero, gente. E tem muitas expansões novas que eu não testei. Quero tirar essas coisas da cara dela, só que tá me irritando. Perfeito. Então, assim, nessa parte do vídeo, eu vou me divertir com certeza. Porque essa sim é a parte que foi evoluída do 3 pro 4, certo? Só não curto muito isso daqui. Mas de resto, eu adoro você poder mexer na cabeça dela. Assim, evoluída é um jeito de falar assim muito forte, na verdade, né? Porque a gente não pode mais escolher as cores que a gente quer de cabelo. E essa pra mim era a parte mais incrível. Gente, eu nunca joguei com essa qualidade também do meu computador. Te parabéns, filho. Eu amava a parte de você poder escolher as cores, fazer as mexinhas. Ai, que cabelo lindo! Ai, só que não combina com ela, né? Eu amo preto e branco, gente. Eu não quero perder muito tempo aqui. Na verdade, eu quero perder muito tempo aqui. Mas eu não posso, porque o nosso desafio é jogar 20 minutos por vídeo. Ou seja, vocês estão provavelmente vendo 10 minutos ou 15 minutos. Mas eu, olhando aqui no gravador, eu vou jogar até gravar no 20. Pera lá que ela ainda não tá exatamente do jeito que eu quero. Ela é linda. Mas eu quero esse tom de pele maravilhoso. Eu quero fazer ela um pouco alternativinha assim. Então, eu perdi o cabelo que eu tinha gostado muito. Porque eu saí clicando loucamente nas coisas. Gente, cadê aquele cabelinho que eu gostei no começo, assim, que tinha umas coisas coloridas? Esse aqui. Isso. Puts, eu amei esse cabelo, gente. Ok, agora a gente vai só modificar o rosto em umas partes no geral, assim, que eu não curti muito. Cara, depois que você começa a jogar COVID, que é um jogo de moda, caso você não saiba, eu começo a enxergar cabelos separados. Tipo, ó, tapa o cabelinho aqui dela. Derrubei o I. Diz. Tapa o cabelinho aqui de trás dela. Parece que esse da frente é um cabelo só. Daí tá me irritando. Vamos só arrumar, então. Afinar um pouco mais a cabeça dela, que eu achei ela muito cabeçuda. Para de se mexer, mulher. Eu adoro esse editor de detalhes, porque a gente se acha cirurgião plástico de Beverly Hills. Quando, na verdade, a gente não tá fazendo porcaria nenhuma, entendeu? Will, ela ficou olhuda? E eu tô incomodada com o cabelinho. Ô, desgraça, a gente vai ter que mudar o cabelo. Dez minutos se passaram e eu tô aqui, o quê? Recomando o cabelo. Eu quero um cabelo colorido, gente. Eu quero um cabelo que tenha cores. Eu não gosto desse cabelo chapado aí. Engana herposo, gente. Que lindo é esse. Ah, você gostou desse? Não combinou, né, gente? Pode falar. Esse aqui também não combinou muito. Mas agora eu vou aqui, porque era um cabelo curtinho e colorido. Tipo esse, tipo esse. Mas não combina muito com ela. Essa sou eu. Você sabe o que fazer da minha vida. Eu não consigo escolher um cabelo. Toda vez isso acontece. Se tiver muito nesse cabelo mesmo, é isso aí. Eu mudei tudo, queria um cabelo colorido. Queria, mas não deu. Vamos dar uma maquiagem pra ela, que a gente gosta de maquiagem. Ih, é a cor do olho aqui. Gostei. Vamos lá, então. Ah, tem a maquiagem da MAC. Que coisa mais favorosa da vida. Uou, olha isso. Ela é bem bonita. Eu gostei dela. Foi uma boa escolha. Do aleatório. Sim, eu ainda não preciso com o cabelo. Nossa, ela ficou muito bonita assim. Tá, vamos manter assim. Agora o corpo. Eu gosto assim, ok. Tá, vamos ver uma roupinha. Isso tá bem engraçado. Prefiro roupas prontas. Eu acho mais fácil de viver assim, de ficar escolhendo. Se bem que eu gosto de escolher também, só que agora a gente tem que começar a vida dela logo. Ah, parece uma gente secreta de um filme. Não tá aparecendo alguém que vocês já viram antes? Que pra mim tá aparecendo. Eu vou assumir essa identidade de agente secreta dela. Se eu achar uma calça que preste pra isso. Aparentemente não tem. Eu sei nem que coleção é essa. Então eu vou ver se tem aqui... Alguma coisa a ver com aquilo que eu acabei de ver. Reino da magia. Tá. Não tenho jeito. Acho que é isso mesmo, então. Ah, é tipo magia do mal. Entendi. Ah, acho que é essa calça. As calças de cintura baixa elas me estressam um pouquinho. Prefiro esse. Tá. Sapato. Adorei. Beleza. Formal. Ah, eu ia deixar do jeito que tava, mas tá horrível. Ah, eu esqueci dos acessórios, né? Calma. Nossa, ficou perfeito. Foi incrível. Eu quero na cara, acessório na cara. Nossa, que massa esses bichos. Nossa, essa daqui tá meio grande, né? Eu adorei. Ela tá linda. Formal. Tá ótimo. Tá. Então, né? Essas roupas que estão me dando aqui pra mim não tô gostando muito. Tem que lembrar que ela é uma agente secreta. Então, isso tá muito bonito. Ai, tô me irritando com essas coisas que estão colocando sozinha. Eu não quero que coloque acessórios sozinha. Tô ficando brava. Perfeito. Ela deveria se vestir assim o tempo todo. Ai, eu esqueci que tem realmente como ser agente secreta nesse jogo. Tem, né? Pois é, a gente já tem nossos primeiros vídeos. Ai, eu adoro meus looks. Ela é tudo preto, né? Agora que eu percebi. E ela fica te arrancando os piercings dela. Tudo bem, gente. Aconteceu. Não foi a culpa, assim. O jogo tirou. Nossa, eu sei que... Por mais que você esteja fofa, eu gostei muito. Parece uma agente secreta. Não, a palavra agente secreta deve ter sido dita umas 40 vezes. Até agora. Se não foi, vai ser. Até o final dessa série. Ai, o nome dela a gente esqueceu. Vem o nome na cabeça aqui e vou dar o nome dela de Ramona. O sobrenome vai ser Jones. Existe alguma coisa assim? Porque veio da minha cabeça. Jovem e adulta, ela vai ser... Normal, gente. Normal. Não sei nem... Não, não. Gostei desse. Não, normal, normal. Vamos escolher agora as aspirações dela. Vamos ver. Star Wars, o que é isso? Não quero Star Wars ainda. O filho dela ou... Ou sei lá quem, pode ser. Mas ela vai ser agente secreta. Vida urbana, vida na praia, turista. Star Wars, o que eu nunca fiz. Estou interessada em fazer. Nossa, sinceramente, não sei. Vamos escolher pelos traços primeiro. Então, eu acho que ela vai ser... Confiante, com certeza. Confiante. Ela só aparenta ter essa coisinha, mas ela é bem... Fregana. Não, cleptomuníaca eu acho legal, mas não vai ser esse aqui. Respeitosa. Malik. Gente, eu não sei quem é ela. Estou lá ainda um pouco complicada, tipo, pensando muito, entendeu? Ambiciosa. Ambiciosa. Ela quer ser a maior... Se não tiver como ser, gente, a gente vai manter essa narrativa em off, tá? Porque, sinceramente, passa... Não, e aí ela vai ser genial. Tá. Aí, a aspiração dela, podia ter umas ideias aqui pra nós, né, cara? Não, não é nada disso. Conhecimento. Tá, vamos ver. Assim, eu acho que eu vou escolher a vida urbana, porque eu não sei mais o que fazer pra ela, sinceramente. Então, a gente cria algum animalzinho, será? Vamos criar um gato. Um gato preto. Gato preto. O que aconteceu? Gente, o gato preto veio do nada, mas ok. Eu quero outro gato preto. Esse. Eu quero... Nossa, que lindo. Perfeito. Ai, não vou nem mexer. Tá. É que vai ser uma fêmea também. Uma fêmea. Ai, eu quero filhotinho de gato. Carinhosa, esperta, curiosa. Carinhosa, na real que ela vai ficar bastante em casa, sozinha, né? Então, acho que ela pode ser... Gatuna? Territorial. Gostei. Ela vai irritar. Mas eu gostei. O nome dela... Não vou dar o nome, ó. Tá. Vai ser Xena. E sobrenome é o mesmo. Que é outro, né? Dias. Beleza. Essa é a nossa família, gente. E esse foi o nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me decidi. Passou 20... Passou 8 minutos de tempo que eu falei que ia passar. Mas eu entendo, né? É o primeiro episódio aí. Não, não, não. Vamos demorar um pouquinho mais. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E vamos dar nosso parecer final de cada episódio, né? Que vai ter agora, no caso. Vamos me divertir. Me divertir nesse episódio. Achei feliz. Achei legal. Achei divertido criar a Ramona. Eu estou muito animada para começar a jogar com ela. E eu sei que normalmente esses episódios de criação de Sims são chatos. Eu sei. Mas tem que ter. Senão como é que vai começar a vida? Então sejam muito bem-vindos à série nova de Sims 4 é chatos. Tchau!